Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Lima, capital do Peru, para participar da terceira cúpula América do Sul, países árabes. No fim do dia será divulgada uma declaração conjunta dos chefes de Estado e de governo dos países sul-americanos e árabes. A repórter Daniela Almeida está em Lima e tem os detalhes. A presidenta Dilma Rousseff participa nesta terça-feira da terceira cúpula América do Sul, países árabes. Dilma chegou na madrugada desta terça, aproximadamente às duas horas da manhã, no aeroporto de Lima e seguiu diretamente para o hotel onde está hospedada. A presidenta Dilma Rousseff tem compromissos oficiais nesta manhã, que começam no Gran Teatro Nacional, onde ela, juntamente com outros chefes de Estado e de governo, serão recepcionados pelo presidente peruano, Olanta Humala. E também a presidenta Dilma Rousseff participa em seguida da primeira sessão plenária do evento no Ministério da Cultura, sede da terceira cúpula. Nesta terça-feira também, os governantes dos países membros da ASPA assinam a Declaração de Lima, que vai contemplar os temas inclusão, paz e desenvolvimento. De Lima no Peru, Daniela Almeida. Vamos acompanhar agora imagens ao vivo do Gran Teatro de Lima no Peru, onde será a abertura da cúpula dos países sul-americanos e árabes. Ao fim do dia, será divulgada uma declaração conjunta dos chefes de Estado e de governo. Neste momento, o presidente do Peru, Olanta Humala, já recebe os chefes de Estado e de governo. O tema do encontro é uma cultura de paz, inclusão e desenvolvimento. E daqui a pouco você acompanha ao vivo aqui pela NBR o discurso da presidenta Dilma Rousseff na terceira cúpula América do Sul, países árabes. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.